Olá, pessoal do canal Artrite Reumatoide. Hoje, vamos explorar um tema crucial e impactante, a esclerose múltipla. Embora muitos associem o canal principalmente à artrite reumatoide, é importante abordarmos outras condições reumatológicas, pois a informação é uma ferramenta poderosa para o entendimento e o enfrentamento dessas doenças. Então, acompanhem-nos nesta jornada, porque hoje vamos além das articulações para entender tudo sobre a esclerose múltipla. O que é esclerose múltipla, hein? A esclerose múltipla é uma doença autoimune que afeta o sistema nervoso central, comprometendo principalmente o cérebro e a medula espinhal. Nessa condição, o sistema imunológico ataca a mielina, a camada protetora que envolve as fibras nervosas, resultando em inflamação e cicatrizes, esclerose. Essa deterioração da mielina interfere na transmissão eficiente dos sinais nervosos. Causas e fatores de risco As causas exatas da esclerose múltipla ainda não são totalmente compreendidas, mas acredita-se que envolvam uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Pessoas com predisposição genética têm maior probabilidade de desenvolver a doença, enquanto fatores ambientais, como exposição a certos vírus e deficiência de vitamina D, também foram associados. Sintomas e diagnóstico Os sintomas deem variam amplamente e podem incluir fadiga, dificuldades de visão, problemas de equilíbrio, formigamento, fraqueza muscular e problemas de coordenação. O diagnóstico geralmente envolve uma combinação de exames clínicos, testes de imagem, como ressonância magnética, e exames de líquido cerebrospinal. Tratamento e gerenciamento Embora não haja cura para a esclerose múltipla, existem tratamentos que podem ajudar a controlar os sintomas e retardar a progressão da doença. Terapias de modificação da doença, fisioterapia, medicamentos para alívio de sintomas e suporte psicológico são elementos essenciais no gerenciamento da IN. Impacto na vida diária A IN pode ter um impacto significativo na vida diária, afetando tanto a saúde física quanto a mental. É crucial criar uma rede de apoio, incluindo familiares, amigos e profissionais de saúde, para enfrentar os desafios que surgem ao longo do caminho. Conclusão Hoje, mergulhamos no universo complexo da esclerose múltipla, destacando a importância de compreendermos várias condições reumatológicas. Se você gostou deste vídeo, deixe seus comentários, compartilhe para aumentar a conscientização e inscreva-se para mais conteúdos informativos sobre saúde. Lembre-se, o conhecimento é a chave para a compreensão e a superação. Continuemos nossa jornada, explorando o vasto mundo das condições reumatológicas no canal Artrite Reumatoide. Até a próxima, pessoal!